Eu não sabia o que era ser gay, entendeu? Porque, na verdade, a palavra gay no Nordeste, na época, não existia, né? A palavra era frango, então falava que era um franguinho, entendeu? Aí, aos 13 anos, eu tive o meu primeiro relacionamento com um rapaz que era muito amigo, né? Era, assim, um relacionamento de muito amor e durou até os meus 18 anos. Com isso aí, eu consegui enfrentar a vida com mais firmeza, entendeu? Não deixava ninguém me xingar, me humilhar, entendeu? Eu enfrentava as pessoas de boa, entendeu? Aí, quando foi depois, quando eu comecei a atingir a maioridade, Eu resolvi vir embora para São Paulo, né? Porque eu queria mudar a minha vida sexual, a minha vida financeira. Achava eu, né, que ia mudar a vida sexual, porque é gay, uma vez sempre gay, né? Ah, com a escrita. Foi diante daquela situação do primeiro boy que eu tive aqui em São Paulo. Quando eu vi ele a primeira vez, eu vi ele no lugar chamado Jardim Campinas, perto do bairro do Grajaú. Eu falei assim, eu quero ficar na minha vida. Aí, o tempo foi passando, tivemos o primeiro relacionamento. Desse relacionamento virou caos de amor mesmo. Aí, nesse período, ele entrou no exército. Aí, ele foi para o nordeste de Rondônia. Ele também não queria ir, entendeu? Eu falei que ele fosse para ele ter um futuro melhor, que eu não podia, não tinha condições de dar uma vida de regalia para ele, entendeu? Quando eu levei ele no aeroporto, né? Ele não queria ultrapassar a catraca, né? Para ir embora. Eu falei assim, não, você vai, você tem que ir. Aí, ele me abraçou, ficou chorando, eu fiquei chorando também, entendeu? E ele falou assim, eu vou, mas eu volto em dois anos. Eu voltei e naquela noite, eu não conseguia dormir. Aí, eu comecei a escrever um poema. Eu não parei nunca mais de escrever. A maioria dos poemas que eu escrevi foi para ele, entendeu? Sempre colocava o nome dele completo, a homenagem fulano de tal, assim, assim, assim. E depois, eu comecei a escrever, 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 escrever. Aí, no período de dois anos, antes de completar os dois anos, eu fui no Nordeste buscar minha mãe e meus irmãos. Me vieram para cá. Então, eu me senti como responsável da minha própria família. Entendi, quando ele veio, eu falei não para ele. Aí, anos depois, eu procurei ele na rede social. Diversas vezes, nada de encontrar, nada de encontrar, eu encontrei. Aí, trocamos umas ideias, assim, nada a ver, né, sobre o nosso passado. Aí, quando foi no ano seguinte, procurei novamente na rede social. Aí, ele tinha falecido. Foi, assim, um amor da minha vida, assim, que um cara que eu amei demais, demais. Ele me ajudou muito, assim, para eu me posicionar, assim, bem na vida das pessoas, entender, sendo gay, entender, para conquistar o respeito. Minha tristeza de poeta, meu pensamento está só em você. Na sua partida, eu senti um aperto no meu coração. Em nossa despedida, o meu abraço, o teu calor, o meu calor. Era a expressão do meu amor. Adeus, amor. Neste momento, fica apenas a lembrança de você. E a expressão do meu poema triste, que expressa o meu verdadeiro amor por você. Um abraço, meu amor. Um abraço, meu amor. Um abraço. Tchau, tchau.